Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, tô aqui faxinando, limpando, organizando a minha casa, meu lar, meu aconchego. Gente, até que enfim, a obra aqui dentro da minha casa terminou. Falta apenas alguns detalhes, algumas pinturas, mas eu mesma vou fazer, né? Coisas assim poucas mesmo, tá? Bom, essa área minha ficou pronta, tô aqui lavando, gente. Estes bloquinhos de vidro, gente, eu já lavei, porém, do lado de fora está sujo, bem sujo, porque choveu no dia que o rapaz estava instalando, então saiu muita massinha, escorreu. E agora pra lavar, só quando tiver um andame do lado de fora, né? Então, vai ficar sujo. Lavei o vidro, lavei o piso, coloquei já algumas plantinhas, porque não pode faltar. Colocaram o, tá vendo? Colocaram esse vidrinho aqui pra mim, né? Que aproveitou da minha outra varandinha. Essa torneirinha depois eu vou trocar e ficou assim, gente. Olha só, colocamos um lustre, né? Mas não é muito bonitinho não, mas eu aproveitei o que eu tinha. Pintamos o teto de azul, que eu amei essa cor de azul. Já deu uma limpada na porta, gente, mas tem muita sujeira agarrado em volta dessa lajota, também tem muito cimento agarrado, grudado. Então, assim, eu vou tirando aos poucos, gente, porque eu tô muito cansada. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida igual essa semana. Então, assim, esses vidros, algumas coisas, eu vou limpando aos pouquinhos, né? Eu vou fazer tudo de uma vez. Aí, gente, eu vou limpar, bem limpadinho, e vou começar a decorar, tá? Olha aqui a bagunça. Tropecei na anapazinha, virei ela com a sujeirinha. Bom, então, é... Ah, gente, aqui, ó, a parede, que era um rosa secreto, o rapaz pintou de azul pra mim. Ah, esse azul maravilhoso, lindo. Amei, amei, amei. Já tô começando a decorar, já coloquei esses quadrinhos aqui, que eu sou apaixonada com eles, que é lá do garimpo afetivo. É... Mas ainda vou organizar aqui, gente. Por enquanto tá assim, é... Mas, assim, né? Não tem nada assim definido ainda de decoração, não. Então, é... Eu vou organizar tudo hoje pra mostrar pra vocês. Bom, olha só, essa plantinha árvore do dinheiro. Então, eu vou deixar ela aqui fora, porque ela gosta dessa claridade aqui. Se pegar um solzinho de leve, também eu acho que ela não vai estranhar, não. Bom, eu, gente, vou colocar a decoração, mas depois eu posso mudar alguma coisa, não sei. Porque a minha casa tá sempre em movimento. Meu esposo briga comigo. Gente, mas não tem como. Eu mudo mesmo. Hoje eu tô achando bom assim, amanhã eu posso mudar de ideia, né? Bom, já coloquei tudo aqui. Coloquei esse banco provisório, porque depois eu quero colocar duas cadeirinhas de jardim. Mas, por enquanto, eu vou deixar esse banco, porque eu nem sei onde que eu vou colocar esse banco depois, gente. É um banco de madeira, né? Coloquei essa mesinha, mas essa mesinha eu ainda tem que passar um verniz nela depois, né? Ah, esse banquinho maravilhoso. Olha que gracinha. Esse vaso de vidro, né? Essa garrafa, por enquanto, eu vou deixar aqui. Coloquei uma velhinha. É... Tá vendo? Coloquei... É... Os patinhos também eu comprei lá na Emporio Vitória, né? Que é lá em Garapé. Eles vendem pela internet, tá, gente? A casinha também comprei lá no Emporio Vitória. Andei comprando bastante coisinhas deles. É daqui da região, bem pertinho. E... Eles têm o Instagram também. Depois, se vocês quiserem, tá? Eu passo o contato. Então, assim, coloquei algumas coisinhas aqui, como que é bem quente, né? Coloquei essas plantinhas. Lá em cima, eu também já coloquei uma decoraçãozinha básica. Por enquanto, vai ficar essa mesma. Depois, eu vou, né? Pensar. Essa parede, eu quero colocar bastante cor, né? Eu quero colocar bastante feite colorido na parede. Aí, gente, olha só. Eu achei que eu achei melhor colocar a árvore do dinheiro aqui. Não está no vaso, tá? Ela tá no vasinho pequeno. Eu só coloquei nesse vaso maior pra dar uma sensação maior. Bom, vocês estão vendo, né? Minha casa aqui tá no segundo andar. E é bem alto aqui, gente. É segundo andar, mas é bem alto, viu? Então, é isso, gente? Agora, eu vou esperar um pouquinho e vou mostrar à noite como que é bacana aqui, tá bom? Finalzinho da tardinha, como que ficou. Gente, bom, deixa eu mostrar aqui. Olha só, eu coloquei esse Espírito Santo aqui, mas também não sei se vai ficar, tá? Por enquanto, eu coloquei aqui. Depois, eu vejo. Essa cor me encanta, que é um verde petróleo, azul petróleo, alguma coisa assim. Eu acho que combina bastante agora com as cores aqui da minha casa. Gente, tá limpinho o chão, né? Não tá brilhando minha porta, não tirei todos os excessos de sujeira, né? Da lateral da porta, mas fazer o quê? Olha só como que fica bonitinho à noite, gente. Teto azul, essa luminária bem aconchegante, né? Essa luz mais aconchegante, né? Porque a gente chega em casa, a gente quer descansar. Então, assim, uma luz mais calma, mais tranquila, né? Olha que gostoso, lindo, gente. Aqui é o entardecer, aqui de casa. Tá vendo? Aqui é bem alto, gente. Ó. Então, minha varandinha ficou assim, né? Eu achei que ficou bem bonitinha. Falta muitos detalhes ainda, mas eu já tô gostando, já tô achando que ficou, assim, a minha cara, né? Porque eu gosto de tudo que é decoração, né, gente? Vocês sabem disso. Ai, eu adoro, gente. Olha que gracinha. Aí, a gente coloca o incenso pra queimar. É muito bom, né? Olha que delícia. Ai, um espaço gostoso pro final da tarde. Bom, gente, já de manhã, o que que eu fiz? Fui colocar a costina. Gente, eu lavei a costina, a costina encolheu. Ai, coisas de lucilara, gente. Bom, mas eu achei ela, eu acho ela bonitinha. Como vocês podem ver na sombra, a bainha dela é bem larga. Então, pra minha alegria, é só tirar a bainha e abaixar um pouco o comprimento, né? E olha só que delícia, gente. Olha minha varantinha, que gostosa. Olha esse ventinho gostoso que entra dentro de casa. Ai, é tão bom, né, gente? Olha que delícia. Um ventinho gostoso, ainda mais esse tempo seco, né? Aqui, tem hora que faz frio, tem hora que não faz, aí tá quente, tá calor, tá seco, abafado, né? E fica esse ventinho gostoso, leve, né? É muito bom, né, gente? Ai, então, esse é meu cantinho, minha varandinha, né? E eu decorei com bastante carinho, mas eu já mudei umas coisinhas hoje mesmo, viu, gente? Eu tirei a mesinha de lá e coloquei uma cor de rosa lá de fora. E coloquei o que tava lá, coloquei aqui pra frente. Eu sou sim, né, gente? Eu sou sim, não tem como. Então, é isso. Beijos, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi feito com muito amor, com muito carinho. Até o próximo vídeo, gente. Beijos, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus